Seja muito bem-vindo ao My Let's Per Drive, como é que tá seu dia? Tudo bem? Vamos ter hoje notícias de Star Wars, de um filme de ficção científica que você nem conhece, provavelmente, já que você é uma pessoa muito nova e que usa o YouTube sempre. E claro que a gente tem Vingadores, mas olha, tá quase chegando a estreia. Vem comigo que eu te conto mais. Pra começar, olha, o Josh Brolin, que você conhece como Thanos e também como Cable de Deadpool, postou a primeira, ou na verdade, os primeiros vídeos do set de Duna, que é o remake da ficção científica feita pelo David Lynch, lá na década de 80, 1984, pra ser mais exato, se eu não me engano, e agora tá sendo feito um remake pelo Denis Villeneuve, que é o cara que fez A Chegada, é o cara que fez Os Suspeitos e também o cara que fez Blade Runner 2049. É 2049 mesmo, né? 2049. E o elenco desse filme é absurdamente estrelado. Timothee Chalamet, Josh Brolin, Jason Momoa, só gente sinistra, só gente que você conhece e eu acho que deveria procurar saber sobre Duna, sabe? Eu acho que o Denis Villeneuve vai fazer um bom trabalho pra adaptar essa obra de ficção científica que muita gente conhecia e que foi adaptada pelo David Lynch pros cinemas, com um filme completamente maluco, mas que agora deve ficar um pouco mais palatável pra minha geração e pra sua geração também. Ah, e o filme deve ser em 2020, tinha que dar essa informação também, né? Segunda notícia que eu tenho pra dar pra você é sobre um vídeo, quase que um trailer, com os testes de elenco de Detetive Pikachu. É muito fofinho. Detetive Pikachu é o tipo de filme que lançou, né? Quando falaram sobre esse filme, todo mundo torceu o nariz, falando Putz, sério, vai fazer um filme com pokémons realistas? E ninguém tava acreditando que ia ficar legal e ficou muito bonitinho. E esse vídeo aí mostra vários outros pokémons, como o Jigglypuff, Squirtle, o próprio Pikachu e cara, tá demais. Esse filme tem tudo pra ser muito legal. Terceira notícia que eu tenho pra dar pra você é sobre Star Wars. O Star Wars Celebration vai rolar em Chicago amanhã, conhecido também como sexta-feira. E a gente vai ter painéis muito importantes sobre várias obras de Star Wars. É isso? É. Sobre contrabandos entre planetas. E mais uma informação que eu queria dar sobre Star Wars é a seguinte. A gente vai ter a revelação na sexta-feira, amanhã, provavelmente do trailer e do título de Star Wars 9, como acontece em todos os Star Wars Celebration. Eles mostram, colocam a galera toda no palco, JJ Abrams, Kathleen Kennedy e deve o elenco lá também, a Rey, o Poe, enfim, todo mundo deve ir lá pra revelar qual vai ser o nome desse filme e além disso também vai ter a revelação das primeiras imagens de Star Wars Jedi Fallen Order, que é o novo jogo de Star Wars que deve sair no finalzinho do ano e deve ter um sistema de luta parecido com Dark Souls, pelo menos é o que estão falando aí nos rumores. Se você quiser saber mais, acessa lá o theenemy.com.br. Vamos pra principal notícia dessa quinta-feira que, olha só você, é Vingadores Ultimato. A Marvel soltou mais um comercial de Vingadores Ultimato com 3,7 milissegundos de imagem inédita, mas cara, é muito legal. Todas as frases que o Capitão América fala nesse vídeo, que você pode assistir ele completo, completo, clicando no link que tá aqui na descrição, ou que apareceu aqui na tela pra você, mostra o Capitão América falando sobre os times, né? Mas a gente vê pela primeira vez essa cena e uma cena bem de comédia mesmo, né? O Capitão América olhando pro Homem de Ferro e o Homem-Formiga fazendo uma piada com eles, talvez seja a primeira vez que a gente vê algo escancaradamente cômico em algum material de divulgação de Vingadores Ultimato, que estreia aqui no Brasil no dia 25 de abril, conhecido também como daqui a duas semanas, mas o Omelete vai assistir antes. E sabe o que você tem que fazer? Assinar o canal, curtir o vídeo, porque assim que a gente assistir, a gente vai contar pra você o que a gente acha. Não spoiler, porque spoiler é só se você quiser e a gente fala depois, beleza? Mas deixa aí nos seus comentários o que você achou desse novo vídeo de Vingadores, o que você tá achando do Detetive Pikachu. E depois que você procurar sobre Duna, deixa aí seus comentários também. Vai aqui, mostra pros seus amigos, pode ser interessante, tá bom? Um beijo no seu coração, tchau!